O que é o poder de Deus? Depois da manifestação impressionante do poder de Deus e de como Ele exerceu o seu juízo sobre aqueles que levaram o povo de Israel a se desviar da verdadeira fé, entramos agora no capítulo 19. Este capítulo começa com o momento mais difícil do ministério de Elias, quando ele fugiu para o deserto e desejou a sua própria morte. Mas nessa circunstância tão difícil para ele, Deus não o abandonou. Pelo contrário, Deus o sustentou por meio de seus anjos, como já havia feito antes. O capítulo começa com a cena de Acabe, um homem de caráter fraco, contando a Jezabel sobre a morte dos profetas de Baal. Ele não conseguiu contê-la, nem ergueu a voz para reafirmar sua decisão anterior de servir a Jeová. A raiva de Jezabel a levou a perseguir e tentar matar Elias, que precisou fugir para não ser morto. Depois de fugir pelo calor terrível do deserto, ele chegou a um zimbro que se assemelha a um cipreste, e ali, abatido e exausto, desejou morrer para não sentir mais aquela angústia. Tal era a sua tristeza que ele adormeceu ali mesmo. Um anjo do Senhor veio até ele, o acordou e alimentou. Aqui, como no capítulo 17, Deus enviou o sustento a Elias para que ele não morresse. O nosso Senhor sempre se preocupa com as necessidades de seus filhos e filhas. Com a comida que o anjo lhe deu, ele conseguiu se recuperar e continuar sua caminhada por mais 40 dias, até chegar ao Monte Oreb, ou Sinai, onde pôde descansar. Estando em uma caverna, ele teve um diálogo com Jeová, que lhe disse para sair dali. Quando Elias já estava fora da caverna, ele pôde ver e ouvir como Deus se manifestava na natureza, por meio de um vento forte, um grande terremoto, e logo depois em meio ao fogo. É interessante lembrar que quando Deus se manifesta, a natureza não fica indiferente ao Criador. A natureza reage, não fica indiferente. Exemplos bíblicos disso são vistos na coluna de fogo e na nuvem que cobriu o povo de Israel. No relâmpago, quando as tábuas de pedra foram entregues com a lei. No terremoto e nas trevas, quando Cristo foi crucificado. E haveria outros, outros exemplos. A natureza é subjugada pelo poder de Deus. E o que para nós é impossível fazer, Deus faz com a natureza. Naquele momento, Deus instruiu Elias a ir ao deserto de Damasco. Esse deserto estava fora do alcance de Acabe e de Jezabel. Então ele estaria completamente fora de perigo. Deus lhe disse que quando chegasse lá, deveria ungir um novo rei para a Síria e um novo rei para Israel. Assim, os dias daqueles que o perseguiam e daqueles que quebravam o pacto com Deus estariam contados. Também ele deveria encontrar Eliseu, uma pessoa conhecida de todos nós, a quem chamaria para ser seu discípulo e sucessor como o profeta ao povo israelita. Falando de Eliseu, Vemos que ele era um homem disposto a servir tanto a seu mestre quanto a sua comunidade. Antes de partir e seguir o profeta Elias, ele preparou uma refeição para se despedir daqueles que lhe eram próximos. Servia ao seu senhor, não como escravo, mas como aprendiz, como assistente, enquanto aprendia com as grandes obras do profeta Elias. Desta leitura de hoje, amigos, é possível extrair pelo menos duas lições principais. Primeira, quaisquer que sejam as circunstâncias, nos momentos mais baixos ou mais altos de nossa vida, o senhor nos acompanha. Ele é um amigo fiel, que não nos deixa a nossa própria sorte, mas, ao contrário, nos sustenta e protege, nos restaura e nos cura. A segunda lição, um bom servidor como Eliseu é um servidor para todos, não apenas para alguns. Que pela graça do Pai, você sinta no coração a companhia constante do Pai Celestial, especialmente nos momentos de crise. Tenha um ótimo dia. Amém. 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 Amém.